Oi gente, eu sou Isabela, professora de Química aqui da Rede Cromos e hoje eu vou resolver a questão 108 do módulo amarelo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Vou ler a questão com vocês. As cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de Hexan-3-ona é um exemplo desses compostos voláteis responsáveis pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos realizados em meio ácido na presença de oxidantes como permanganato de potássio. Para se produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar a molécula de. Gente, essa questão fala a respeito de reações de oxidação. Reação de oxidações de álcool. Então a gente precisa saber que a oxidação de um álcool pode levar a uma cetona. Então olha aqui, pode aumentar aí para mim, por favor? Essa é a molécula onde a gente quer chegar. E para chegar nessa molécula, eu preciso oxidar um álcool. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a oxidação de um álcool secundário é o que forma cetona. Quem seria esse álcool secundário, então? A posição, gente, que é a posição 3, já que a gente está falando de hexano 3-ona, ela não pode mudar. Então o álcool precisa estar na mesma posição. Então, na verdade, o álcool que vai formar essa cetona, ele é assim, ó. Tudo bem? Então vamos para as nossas alternativas? Coloquei de novo para mim. Então olha só, hexanal, o final al está falando de aldeído. Quem está falando de álcool, gente, é o final ol. E a gente tem as alternativas B, C e D. Tudo bem? Agora, como tem que estar no carbono 3, como a gente viu, só poderia ser a alternativa C, hexan 3-ol. Fechou? Obrigada, gente!